Jogando sozinho ou com o seu time, estamos desde 2020 online com mais de 2 mil jogadores. Junte-se a nós agora mesmo e construa a sua jornada. Oi pessoal, tudo bom com vocês, bem-vindo a mais um vídeo, aqui é Orsena Eclipse falando. Então gente, retornando sobre o assunto do top 2, Dejair hoje conseguiu chegar ao top Então agora oficialmente Dejair é o top 2 do Tibia Global, tá gente? E o top 1 ED também do Tibia Global. Então hoje ele pegou aí level 2,427, Bobeck também, hoje o Poi pegou mesmo o level, mas por 100 kk de XP aí ele tá na frente. Eu acho que nem chega a bater isso, é um pouco menos, né? Então os dois tão bem páreo ali, mas eu acho que agora ele só vai avançar mais e Bobeck vai ficar difícil de pegar Dejair aí no top 2. Só se Dejair acabar morrendo, né? Agora ele tá indo aí em busca do top 1 e disse ele que até final do ano ali, antes da virada, ele consegue chegar top 1. Vamos aí assistindo, né? E vamos vendo se realmente ele vai conseguir, antes do final do ano, se tornar o top 1 global, hein? Então pessoal, não esqueça de deixar o like, tá bom? Se inscreve no canal e ative o sininho. E bora pro vídeo! Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles Dimas no Free Fire ou então aquela Ski no seu jogo preferido? Conte com a gente! Vem pro Rei dos Coins! Acesse agora! Link na descrição! Jogue agora a nova temporada! Enfrente bosses diários! Obtenha o pergaminho dos bosses! Conclua o bestiário e missões! Quests instanciadas! Entre agora em frente diversos desafios e comece sua jornada em busca do top! Tchau, tchau, tchau! Toco... Toco... Toco! Toco! Toco... Toco! 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 Eu fui levar a flecha pro Paulo ali no Darco Light, tá ligado? Aí eu entrei muito rápido no selo e a gente não some É, tá bom Cara, olha isso aqui, o que aconteceu comigo O que? Tomou trap? Vai dar hunt aí vocês Sim, não tem como sair daqui Onde? É... Subir no buraco aí Eu venho, já pode chitar pra tu Ha 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 É, foi inimigo meu, mas é inimigo do time Tive a toro Oh au 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 Sundays Morri, 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 morri Oh, morri Oh, morri Não, não tem taking orm... Ah não, morri, morri Não, 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 não. Consigo Morreu Eu tô sem... Não, eu vou morrer Morri, pô Subiram e eu tava chutada Me deixaram lá embaixo Eu não acredito que vocês me deixaram, caralho Eu morri, ah, velho Ai, eu morri fora da tela ainda O pior player da história Ele morreu pra bicho, cara Bem, até agora Não caiu a ficha dela Que ela conseguiu fazer Até agora Ela não passa na cabeça dela Que ela conseguiu fazer Bole Do Mourote Cobra 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 Caralho Eu te serve agora Ai, eu mais um Cobra Hates Salve, salve, salve Scarlett hoje Dia 10 do 10 Um dia depois que eu voltei a fazer a live Trovamos dois, enfim E mais só Tchau Obrigado Que na hora, velho Porra Eu peguei bag Eu peguei bag Duas bag Glória 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 Magui, você primeiro, então Peguizada, vamos lá Porra Todo tempo Pera Muito Pera Pera E você Estaramos, estaramos, glória. Almoço? Por que você tá com a mão na barriga aí? Nem brinca. Então, pessoal, o Timberlake Jack está com um novo sorteio de um Cobra Axe Tier 4 em ombra. Ele sorteou um Sanguine Road mês passado e dessa vez é um Cobra Axe Tier 4 em ombra. Então, participe. O link vai estar na descrição. O sorteio é gratuito, entre aspas, mas é facinho de bater os requisitos. Bora participar. Oi, pessoal. Tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixa o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre. É muito importante pra ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.